Então vamos lá, rapaziada, me falaram que é o mapa mais bonito do CSGO em questão de iluminação. Ah, é realmente bonito, mano. Olha a luvinha como tá, pai. Que que é isso? Ou, entrou, olha pra trás. Só pra vocês verem o cenário, mano. Eu não sei nenhuma posição, não sei o nome de nada, mas vamos pra cima. O CS travou, não consegui entrar ainda. O mapa é tão bonito que o PC do Polex não carrega. Mano, ele é muito show, velho. Me lembra muito dele a sua voz. Peraí, olha, tá preparado, aí. Calma aí, tem o limite. Passou disso, você morre, pai. Nem tem como, né, não. Vamos tentar dar um ambush pra passar aqui? Nossa, imagina, vamos. Vamos, sim. No primeiro pulo. Ah, não tem como. Tá, mas calma aí, ó. A gente aceitou. Vamos tentar entender o mapa só pra não ser uma partida troll? Bora, 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 bora. Mas, mano, esse mapa é muito bonito, cara. A iluminação dele, tá ligado? Eu não queria ver esse mapa. Quantos... A ambientação, né, RR. Rapaziada, a fila de espera pra esse mapa tava de mais de 30 minutos, então eu twittei, né, dizendo que eu tava pesquisando por esse mapa pra pra galera pesquisar também e conseguir achar uma partida. Então, ó, agradeço aí, mano, ao Carra Manchão, ao Pardo, enfim. Vou dar um tab. Toda essa galera aqui, eu não sei quem veio pelo Twitter e quem não veio. Quem veio, agradeço, na moral. Vamos lá. Felipe e Polex, vamos tentar entender. Vamos tentar jogar sério, tá ligado? Bora, 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 bora. Por favor. Primeira coisa, a gente sai de CT, certo? Sim. Beleza, o bombe B, pelo que eu vi aqui, é o mais perto. Sai, Felipe. Eu vou pro bombe B, então, Polex, pode ser? Eu e você. Ó, eu... Você vai segurar o B? Eu e Polex B e o Felipe anda pelo mapa aí. Isso aí é o quê? Isso é um meio pra B? Tô, pergunta. Olha, olha, tem um meio aqui, galera. Nossa, você tem três meio mapa. Eu não faço ideia, mano, de verdade. Relaxa, relaxa. Vamos lá, rapaziada. CSGO.net Utilize o cupom DOG para ganhar 35... E agora, rapaziada, o cupom não dá mais 35% de bônus. Só trabalhamos com 50%, ou seja, depositou 100, ganha 150, depositou 200, ganha 300, depositou 300, ganha 450 e assim vai CSGO.net, link na descrição. E nesse mês, eu estarei sorteando uma Talon Knife Slaughter de R$4,00 para usuários do cupom DOG. Formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, mais um CSGO com tudo no máximo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Com a maior resolução possível e 16 por 9, tá ligado? Dando o PC novo do pai, o FPS não é um problema, mano. Tamo de boa aqui com 400 cravado. E vamos lá, mano. Polex, partiu o B? Vambora, mano. Vambora. Cara, eu não tô muito confiante não, Rian, mas vambora. É, eu também não. Então vamos jogar safe, tá ligado? É isso, é isso, é isso. Ou dá um avanço para pegar de surpresa. Tá, você fica aí, então. Vou olhar outra entrada. Deixa ele ver. Já tomei, já tomei de boost, mano. Bem, já percebi que ali a galera, mano, vem de forma rápida, então eu já vou, mano. Tá cravado, não vou chamar. Ô, Rian, eu tenho uma dica, se liga. Eu vou desmocar aquela área ali que os caras chegaram rápido, tá ligado? E a gente vai pela esquerda agora. Defende as contas. Porque aqui os caras chegam muito rápido. Os caras toparam. Por onde vem? Ah, aqui. Entendi. Peguei. Boa. Nossa, Rian, olha que ninguém viu. Boa. Aí tomou de spray e control, mano. Esse é o meio? Cara, eu acho que é, Rian. Nada... É Bzinha. É Bzinha. Mano, eu queria saber como isso tá no gráfico no máximo, porque eu não tô, tá ligado? Deve ter uma coisa mais linda, velho. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá chegando. Ah! Boa, 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 boa. Ô, presta salto aí, Felipeira, na moral. Deixa eu mostrar aqui pra galera a Asimov. Mano, a Asimov, na minha opinião, é uma das WPs mais bonitas do CS. E não chega a ser tão cara quanto uma Dragon Lore, uma Medusa, tá ligado? É uma AWP, digamos que é acessível. Então, ó, uma Asimov com tudo no máximo. Banga, banga uma. Ai, tá aqui. Ah, eu tirei a mira, o cara chegou. Banguei uma. Vamos safe, meu colega. Comprei o M4, hein? Comprei. Aí, esse kit, mano. Esse kit eu preciso mostrar pra vocês. M4 da SK Gaming lá. E é o M4 branca, que fica meio rosa. Com a luvinha rosa, não tem nem o que dizer. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso, mano. É um pai amado. Show demais. Pô, Alex, você quer uma bang? Não, eu queria que você ficasse aqui, ó. Tem como? Acho que tem. E, tipo, você fica assim. Tá com visão se você chegar um pouquinho pra direita, não? Não, não tem. É meio mais alto. Mas eu pego um info aqui pulando. Relaxa. Puxa lá, vai, colega. Você bangou pra você. Tá, beleza. Banguei. Banguei. Não vi nada, Ria. Tá, vamos continuar aí. Beleza, beleza. Ó, ó. Tem pra arma. Aqui é a base. Eu vou pela base aqui. Ó, tem um cara morto aqui. Tem um cara morto aqui. Você tá sozinho, pai. Ai, meu Deus do céu. Só um corredor que é um error boost bug. Não, tá aqui o cara. Peguei o meio. Calma, calma. Vamos pegar uma aqui. Vamos pegar uma aqui pra mim. Banguei. Na esquerda, na esquerda, na esquerda também. Outro na esquerda, Felipe. Linda. Boa. Mano, cheguei ali no meio e me perdi, véi. Onde é que eu tô? Vai, tô indo pra aí, então, nesse round, rapaziada. Pra mostrar aqui pra vocês. Onde que é? É aqui? É aqui mesmo. Mano, é bem bonita mesmo. Alexinho, quer uma jogadinha ensaiada? Não, quero esse buraquinho pra mim. Tem aqui. Quer banguei ou amarelo? Amarelo. Puxa, irmão. Aí eu comi a gente. Abre aí, papai. Filatando B, filatando B. Tô dando retake B pela base. Molotovei. Banguei lá dentro, polex. Atrás do bomba, atrás do bomba, atrás do bomba, atrás. A esquerda aqui, morreu. Morreu na Molotov. Ah, tá ali na direita. E eu vou saber que existe aquele espaço, mano. Tô ficando nervoso. Cuidado com o rush maluco, velho. Relaxa. Ah, e ali em cima. Volta, 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 aqui, Edu. Temos que saber nem que tinha aquele pixel ali, Rian. Eu me dei mal. Passou, passou, polex. Passou. Meu Deus, graças, Edu. Mano, sei nem onde é seguro aqui. Esse daí tem outro lugar, né? Aí pegou. Aí é nossa base. Nossa base? Tem aqui, Rian. Tem aqui. Ah, como é que o Cheiro não pegou, velho? Ah, tá aqui. Tem mais. Pegou mais varada. Tá. Tem um aqui, mano. Eu confesso que eu tô bem perdido. Eu ouvi, ouvi. Ah, um X5 não... Não vai dar pro pai, né? Aí pegou. Os caras se mataram, velho. Eu vou tentar dar uma marotada. Eu não sei onde, mas eu vou, mano. Abril é HS na cara. Ah, os caras estão pegando até molotov, mano. Tá perfeito em lugar. Vou dar um run. Peguei. Tem aqui B. Peguei um B. Boa, Pupu. Me perdoe por não estar na sua tela, pai. Me perdoe por estar só nessa última bala, amigão. Aí você perdeu, Rian. Me perdoe, de verdade. Desculpa. Eu vou me ruxar lá. Você banga pra mim? Você quer ruxar? Quando eu pedir. Tá, mas tem que tomar cuidado, Rian. Porque lá tem um pixel. Você viu que eles vêm por cima também? Sim, sim, sim. Eu fui abrir só pra esquerda e tomei na bunda. Espere um pouco. Ó. Tá. Vai. Banguei. Me banguei perfeito, irmão. Tamo junto, velho. Tamo junto. Tô indo no meio aqui. Acho que ele vai ser pra B isso aí, hein? Isso aí tá a cara da Bzinha. Da Bzinha não, da A. Ó, ó. Felipeira, calma. Meu Deus, Felipeira. Calma aí, calma aí. Calma aí que eu tô costa. Tá, você pode. Costa da A. Tem B. Tem B, Felipe. Aqui nas minhas costas. Mano, eles vão vir pela nossa base, velho. Tá. Tem aqui então, ó. Vindo. Eu tô indo no xil, mano. Porque eu não sei. Peguei um. Da nossa base. Tá aqui, tá aqui. Boa. Boa. Tem B. Tem B, só porque eu falhei, velho. Mais um B. Tá, já. Você. Boa, Felipe. Valeu. Pra aquela esquerda ali, velho. Que bang é essa, amigo? Tem outra bang aí? Tomeu a esquerda aqui, ó. Vai pra A. Olha essa passagem. Tomeu a esquerda aqui. Nossa, o desafio da movimentação. Tira a cara, 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 tira a cara. Mano, por onde esse cara tá? Eu também não sei falar, não sei falar. Ó, tá aqui, ó, tá aqui. Ele pode ir pela base. Ah, eu tô perdendo, foda-se. B? B. Boa, boa. Dois, dois ali. Ah, me rushou, me rushou, me rushou. Felipe, tô cravado. Peguei. Quer bang, Felipe? Bang aí. Dois pro bom, Felipe. Reacertou a pokebola. Ai. Mano, corre, eu. Ha, Teni. Eu eھ� 아, umu, century consul. C Guitarra, C roca b sugar. Gala, ca rica. I canio eu. Boa ca em, ca rica. Eu fiz coco de caça em, mano. Queso de caça em que vá. E nem tá nao. Será que eu morro aqui? Morri! Mano, será que tem algum lugar meio safe pra jogar de alta aqui? Aqui não é ruim não. Ó, bangou. Já vai comer, já. Peguei. Eu tô fazendo cuba. Se eles avançarem, eu pego. Tem outra bang, tem outra bang. Peguei. Eu não tenho bang pra bangar pra vocês. Boa. Tá, tem um lá atrás, vou voltar. Tem um lá atrás e tem um corredor. Corredorzinho aqui, Ria, na esquerda, tá ligado? Só matar. Boa. Eu vou meio, rapaziada. Eu fui meio. Ah, não. Eita, mano. Pior que tem caminho pra B aqui, velho. Três e meio, três e meio, três e meio. Mano. Tudo meio, tudo meio. Você vai pegar desconto. Tá, ó. Tudo meio, tudo, tudo lá, tudo lá. Boa, tô com você. Tô com você. Tô com você, não é com atenção. Aí. Nossa senhora. Pera, é rushar B na direita ou na esquerda? Esquerda, esquerda, esquerda. Olha pra esquerda, aquela casinha. Tá ligado, tá ligado. Nada aqui. Tá meio por cima. Eu acho que é meio baixo e meio cima, mano. Peguei um. Boa. Tô indo costa aqui, eu acho. Eu acho, mano. Peguei cara de costa, matei um. Tem mais pro meio? Vai ser bem, então. Vamos esconder aqui agora, galera. Os dois aqui, os dois aqui. Boa, Felipe. Mano, hora de jogar de terra risada, hein? Puxa B, ó. Respawnzão tá nice. Rapaziada. Olha aqui, mano. A M9, tá ligado? Essa minha nova luba eu troquei. Agora eu tô com uma luba que tem até essa entrada da minha direita. M9 Emerald. Black Fade. Cato. Vai, vai. Rush, rush. Ah, dei dois HS. Tá aqui. Peguei. Vou comer aqui, mano. Cuidado, você pega C4. Você pega C4, meu. Acabei de ver. Eu tirei um combo. Relaxa. Vai. Olá, tudo bem? Vai, costas. Estou cercado. Vou comer esse. Aí, ferrou, mano. Bomba tá plantada, polex. E sendo defusada também. Oh! Mais uma. Oh! Vambora. Vambora, time. Vambora. Mano, vou fazer uma marcação aqui na B, tá ligado? Os caras vão ruxando. É o melhor jeito de upar, velho. É o melhor jeito de upar. Vamos marcar a ruxa. Vamos marcar a ruxa. Confia. Vou bangar daqui, Felipe. Confia? Banguei. Boa. Boa. Tô indo com você, Ria. Boa. Toma de bomba plantada. Mano, vou atrás. Eu vou caçar. Caixa as bruxas. Vamos deixar ele clicar e vai todo mundo na faca. Ele não veio. Ele não vai vir. Mas eu vou tentar do mesmo jeito. É, ele não vai mesmo. Ah, já era. Foi pra direita aqui, eu acho. Guardou. Aqui é o Zingstar. Ah, bebe, bebe ali. Já ruxei, já ruxei. Eu vou pra A, mano, Felipe. Bora, bora. Só planta, planta. Planta em cima, Felipe. Planta em cima ali, ó. Do bagulho. Não dá, Ria. Não dá, não dá? Não dá. Morri. Eu ganhei os quatro aqui. Três aqui. Três aqui, três aqui, Ria. Tem mais um aqui. Até mais um lá. Meu pai, que pinada. Segue, nice. Jogando muito. Tô tentando, mano. Ali aparece? Será? Tem uma flecha aí, por isso aí. Não, 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 não. Não chuga. Oi, 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 oi. Você vai ruxando. Não, vamos fazer um fake. Vamos fazer um fake. Vocês ruxam aí o planta B. Tá, tá. Tá, bora. É assim, não é a melhor call, mas é só pra, tá ligado? Nunca fiz isso nesse mapa. Mano. B ruxou. Peguei uma costa. Boa. Arramada. Que isso, velho. Plantei B. Que jeito de... É isso, papai. Mano, eu vou pegar o ruxo dos caras. Aqui na B, ó. Aí eles puxam. Tô cego, Ria. Tô com você. Ai, vou morrer. Tá lá na direita ainda. He. Mano, tudo lá. Tudo, tudo. Morri. Tudo, tudo. Que merda que mald é esse, papai? Quem tá me ligando? Caralho, Neymar. Já falei que eu tô gravando, mano. Depois a gente joga. Boa. Deixa eu tap. Tap no último. Tap. Duas balas. Tá bom. Duas balas. Você já viu que ele é um pinão. Você já viu que ele é um pinão. Você já viu que ele é um pinão. Estourado. E é isso aí, mano. Ó, vou dar a minha opinião aqui, tá ligado? Sobre o mapa. Eu achei o mapa legal, tá ligado? Até mudou um pouco a minha cabeça, porque... Eu acho que essas pessoas... Não é troll. É bem da hora. Pelo contrário. É bem da hora jogar isso aqui, mano. Nem eu, nem a Felipeira, nem o Bolex. Sabemos de nada, mano. De nada, nada, nada. Acho que a gente deveria dar uma chance pra esses mapas aí da Valve, porque deve ter muita coisa interessante, tá ligado? Será? A gente reclama muito dos mapas que a Valve coloca, mas será que a gente dá a oportunidade? Será que a gente joga? Então, né? Lembrando aqui no canal que eu achei um 337 todos os dias, dois vídeos novos ou mais. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Valeu, polex. Valeu, Felipeira. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho